Mas vamos lá, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a primeira barreira que a gente vê, que pode te deixar talvez desmotivado, talvez até desistir da programação, né? E essa é uma barreira que tu já se depara bem no início dos teus estudos, é bem no comecinho, tu já vai se deparar com isso, talvez. Talvez tu já tenha se deparado com isso, talvez tu já está nisso agora, então muito cuidado com essa barreira. E essa barreira é a falta de organização e a falta de planejamento também dos estudos. Tentar aprender programação sem ter um plano vai aumentar as chances de desistir no meio do caminho. O planejamento, saber o que tu precisa estudar, né? É essencial. Não é à toa que muita gente acaba recorrendo pra faculdade pra estudar programação. Por quê? Porque na faculdade tu vai ter um passo a passo, né? Um caminho, um guia pra te seguir. Mas é o que a gente sempre fala, né? A faculdade não é a única maneira de tu entrar no mercado de programação. Tu pode programar sozinho, sozinha, e entrar no mercado de programação sem ter faculdade, sem ter diploma. Muitos programadores não têm diploma, muitos programadores não fizeram faculdade, trabalham, são programadores sêniors, são programadores plenos. Enfim, a gente conhece pessoas que trabalharam pro exterior em grandes empresas e não tinham faculdade, nunca tinham feito faculdade de programação. Mas a faculdade, ela é esse caminho inicial, assim, que a pessoa vê como uma forma de começar a estudar com planejamento. Mas tem muitas outras maneiras de tu fazer isso. Porque aprender programação não é simplesmente abrir o YouTube e procurar programação lá. Começar a ver os vídeos todos de programação que tem no YouTube. Isso não é aprender programação, né? Isso, inclusive, na verdade, pode ser muito prejudicial pra quem tá começando, porque tem muito conteúdo na internet sobre programação, hoje em dia, né? Na nossa época, na época que o Cadu e eu fizemos faculdade, não tinha tanto conteúdo. Então, a gente meio que tinha que se virar com o que tinha. A gente apelava muito pro livro, né? Naquela época, os livros eram bem mais fortes. Mas hoje vocês têm essa grande vantagem, que é ter muito conteúdo na internet. Porém, também pode ser uma desvantagem, porque isso pode causar um... Primeiro, uma pergunta, né? Ah, mas eu vou ter que aprender tudo isso pra me tornar um programador. E daí, quando tu faz essa pergunta, né? Tu já se deparou com um mundo gigantesco de coisas e a tua mente já vai começar a pensar... Hum, mas talvez é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir aprender tudo isso. É muita coisa, é muito difícil. E daí tu desiste, muitas vezes, de programar. Quem já passou por isso aí, pode deixar no chat aí também, se quiser. Contar um pouco da sua história. Mas isso acontece bastante, né? Porque a pessoa tem um primeiro contato com programação, procura sobre isso. E muitas vezes já vem um monte de conteúdo, né? Um monte de coisa, um monte de área, um monte de linguagem diferente. E as pessoas, elas não têm o conhecimento pra saber que... Ah, não. Tu não precisa saber todas as linguagens que tem pra saber. Tu vai aprender ali lógica de programação. No começo, o que a gente indica muito é HTML e CSS, por exemplo. HTML e CSS nem envolve lógica, num primeiro momento. Então, tu vai aprender HTML, que é a estruturação de um site com tags. E o CSS, que é a estilização. Então, tu vai estilizar, né? Deixar bonito o teu site. Estilizando as tags HTML que tu criou, usando o CSS. Então, isso é o primeiro passo pra se tornar, por exemplo, um desenvolvedor front-end web, né? E não é tanta coisa. Tu vai ter que aprender o HTML e o CSS, no primeiro momento, né? Depois, sim. Ah, vou estudar o JavaScript. Beleza. Daí, ali, tu vai ter que, talvez, começar a aprender lógica, né? Talvez não. Tu vai ter que aprender lógica. Daí, começa a ficar um pouquinho mais complexo. Mas, é um passo de cada vez, né? Não é tudo junto. Não é tentar aprender HTML e CSS. Ah, eu preciso aprender HTML e CSS. Me disseram, né? Tem muito isso. Ah, me disseram. Um amigo meu me disse que eu tenho que aprender HTML, CSS, JavaScript, Python e Java. Pra eu ser um programador bom. Não. Não é assim que funciona. No começo da carreira de vocês, pelo menos, né? No começo da carreira de vocês, vocês vão focar. Vocês vão escolher uma área. Vão escolher as linguagens que vocês querem trabalhar. Mas não precisa escolher um monte de linguagens, tá? Então, por isso que a gente fala muito dessa parte do planejamento, né? Tu precisa ter um cronograma de estudos, né? Por onde que eu começo? Pra onde que eu vou depois? Como que eu treino essa habilidade que eu tô aprendendo, né? Como que eu faço desafios? Eu faço projetos? Como é que eu faço pra treinar isso? Tudo isso, vocês vão ter que ter esse cronograma, né? Esse passo a passo, né? É muito importante esse ponto. Porque esse é o ponto que vai fazer com que tu comece a programar muito mais leve do que uma pessoa que não tem isso. Porque a pessoa já vai começar sobrecarregada. Vai começar pensando que tem que aprender um monte de coisa e já vai desistir muitas vezes. Então, não é isso que a gente quer pra vocês. Então, comecem leve. Fala até lá no evento, né? Comecem com a mochilinha de vocês leve. Precisa botar tudo dentro dela. Vai botar só o que é essencial, né? A gente vai mostrar lá no evento o que é essencial pra tu começar a programar. E um outro ponto também que mesmo que tu passe dessa etapa de planejamento, né? Digamos que tu é uma pessoa autodidata. Tu criou o teu próprio cronograma, né? Que já é uma coisa difícil. Uma pessoa que não sabe nada de programação. Mas até tem gente que consegue. A minoria, né? Mas digamos que tu passe dessa etapa, né? Pode ser que tu chegue na segunda etapa. Que é, de fato, começar a aprender, né? A programar. Então, beleza. Criou um cronograma, mas tu tem que começar a aprender agora. Muitas vezes, quando tu começa nesse processo, tu não consegue fazer as coisas sozinho. Trava. Tu vendo ali o tutorial, né? O professor fazendo no tutorial do YouTube parece muito fácil. Tu faz junto, dá tudo certo. Lindo, maravilhoso. Vai tentar fazer sozinho e não consegue. Não consegue. Tudo dá errado. Às vezes, não sabe nem por onde começar. E é normal isso. É bem normal isso. Não vai começar a fazer uma coisa, um projeto, um site, por exemplo, do nada. E não vai errar nada. Não vai ter nenhum problema. Muito difícil disso acontecer. Então, a programação é teoria, mas também é muita prática. É resolução de problema. Às vezes, vai dar um problema no teu computador especificamente. Que não deu no computador do teu professor, por exemplo. E tu vai ter que saber se virar. Se tu estiver sozinho, né? Muitas vezes, tu vai ter que saber se virar. Tu vai ter que procurar na internet aquele erro, aquele problema. Computadores, eles não... Pra quem não sabe, eles não... Infelizmente, né? Eles não são totalmente padronizados. Então, eu vou instalar um programa no meu computador. Eu vou executar um comando, por exemplo, de alguma coisa. Pode ser que no meu computador dê erro, por N motivos. E no teu computador, não. Então, tu tem que saber, né? Por isso que programar é resolução de problema. Vai dar problema, tu tem que saber resolver. E muitas vezes, quando tu tá sozinho, nesse início de carreira, é muito difícil fazer isso. Porque tu não tem conhecimento, tu não tem experiência. Tu vai ter que estar procurando na internet. Tu vai ter que estar procurando no YouTube. Mas, tu vai ter que fazer tudo sozinho, né? E sem ajuda inicial, é bem difícil. Então, a gente sempre fala, né? Que é muito importante que vocês estejam dentro de uma comunidade. Dentro de algum lugar onde vocês possam perguntar. De novo, trazendo o exemplo do YouTube, né? Digamos que tu achou um curso de, sei lá... Curso de qualquer coisa no YouTube. Programação. E tu tá lá fazendo. Beleza. Se deu algum problema desse que eu falei... Sei lá, tu foi executar um comando e não deu certo no teu computador. O professor lá funcionou lindamente. No teu, deu errado. Tu não vai ter pra quem perguntar. Porque o YouTube não é. Não foi feito pra isso. Tu pode até tentar perguntar lá nos comentários. Mas a chance de tu ter sido respondido é baixa. Tu aqui fez, muitas vezes não vai. Tá ali, pronta pra te ajudar, né? As pessoas postam o vídeo e é isso. Também é de graça, né, pessoal? Não dá pra ficar querendo que as pessoas fiquem ali 24 horas respondendo as dúvidas da galera, né? Então, tem que só se ligar nisso. Mas, tu até consegue aprender sozinho. Mas, a porcentagem de pessoas que conseguem isso é menor. Tem muito menos gente que consegue ser autodidata mesmo ali, pesquisar sozinho, fazer sozinho. Quem consegue, parabéns, né? Mas quem não consegue, tudo bem. Não é normal. Tu vai ter que ter ajuda. Tu vai ter que ter, sei lá, pessoas junto contigo pra te ajudar mesmo, né? Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço.